Hoje, alguns carros já tem a sexta marcha, outros a sétima ou oitava. E para entender por que isso acontece, vamos acelerar. Da primeira, a sétima. O Mercedes E63 AMG faz parte de uma nova geração de automóveis que não economiza na quantidade de marchas. Se já tem consumidor satisfeito com a seis do Civic SI, por exemplo, imagine colocar a mão no Audi A5, com nada menos do que oito marchas. O grande ganho disso é conforto, porque as trocas são sempre muito mais suaves. O carro evita aquele movimento de... E cai a marcha e retorna para uma relação menor. Então, com um número maior, nós temos um escalonamento um pouco mais dividido. Então, a próxima marcha, ela está sempre muito mais próxima. No caso do E63, o curioso é que o motor de mais de 500 cavalos segue o mesmo princípio desse Benz Motorwagen, o primeiro automóvel do mundo, fabricado em 1886. Essa carruagem motorizada nem tinha marchas. Elas foram aparecendo e aumentando à medida que crescia a potência dos motores. O Ford T esbanjava a força com 32 cavalos. Quantas marchas tem esse carro? Duas para frente e uma para trás. A da frente é uma e meia, porque ela só serve para você dar o arranque no carro. Então, você arranca o carro em primeira. Aí, na hora que você tira o pedal da primeira, ele automaticamente está em segunda. Aí você controla a velocidade, não pela caixa de marchas, mas pela aceleração. No final dos anos 20, os engenheiros partiram para as três marchas, o que durou muito tempo. Nesse Opala de 1971, as trocas eram feitas nessa alavanca, na coluna da direção. Bem ao estilo dos carrões americanos. Um dos câmbios mais populares no século XX é o de quatro marchas, e por influência dos europeus. Com motores menores, eles usavam as engrenagens para aproveitar melhor a pouca força do motor. O 147, que usavam 1.050, marcou a chegada do popular italiano. Naquela época, cinco marchas era um item opcional. Hoje, está em quase todos os modelos. Mas o Bruno já acha pouco. Eu ia gostar. Ia ser muito bom o meu carrinho com a sexta marcha. É uma economia, eu acho que até de gasolina. Não sei como que funciona, mas para mim vai ser maravilhoso. Agora, a velocidade está estável em 100 km por hora. Em quinta marcha, o motor está trabalhando por volta de 3.600 RPM. Eu vou passar a sexta, ó. O giro caiu para 2.600 RPM. De imediato, a gente percebe que o ruído ficou menor. E o que é mais importante, o consumo também cai nessa situação. Para ter uma marcha a mais, você depende da capacidade de giro do motor. Por exemplo, o Civic convencional, que tem o giro máximo na casa 6.000 a 6.600, tem cinco marchas, bem escalonadas. Já o SI, ele tem um motor mais elástico, que atinge até 8.000 RPM, onde você pode explorar melhor a esportividade e o conforto do overdrive da sexta marcha. Seis no Civic, sete no Mercedes, oito no Audi. Esse número pode ser praticamente infinito. É o chamado câmbio CVT. No A5, por exemplo, o número 8 é só uma referência para o motorista. No lugar das engrenagens, uma correia desliza sobre dois cones. Na parte mais larga, a força equivale à primeira marcha, ideal para arrancar e subir ladeiras. Na parte fina, velocidades mais altas. É como se o carro estivesse sempre na marcha ideal. As oito do A5 são definidas eletronicamente, mas poderiam ser 10, 12, 20, 50. E para quem gosta ainda de um carro de duas marchas, como será experimentar um CVT? E aí, Marcos, o que você achou? Sinceramente, eu não sei se ele mudou 10, 20, 30 vezes a marcha. A diferença é que aquele eu tenho que pensar na hora de mudar. Aqui não, eu entro e ele faz tudo por mim. A tecnologia muda um pouco a relação entre homem e máquina nesse universo de rotações por minuto. E no CVT, além da economia de combustível, o infinito fica bem mais próximo. E aí, Marcos, o que você achou?